Olá, sou Laura Escobar, escritora do livro Mensagens para a Alma. Vamos ao lino da canção do livro, eu, Laura Escobar. Vamos começar? Espírito, Espírito Santo, introdutor, Espírito Santo, a luz de todo amor, Jesus Cristo salvador, Espírito, Espírito Santo, introdutor, Espírito Santo, a luz de todo amor, Jesus Cristo salvador, Espírito, Espírito Santo, introdutor, Espírito Santo, Jake, Espírito Santo, introdutor, Espírito Santo, introdutor, espírito Santo, a luz de todo amor,